A delegacia da PRF em Caxias é responsável por uma malha rodoviária de 750 quilômetros, incluindo três BRs. Com a proximidade dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, policiais rodoviários federais de todo o Brasil vão se deslocar para o evento esportivo, inclusive quatro da delegacia de Caxias, sendo dois motociclistas, um especialista em trânsito e um especialista em transportes. O critério de convocação leva em conta as qualificações dos policiais. São especializações que os policiais têm feito dentro da Polícia Aldoviária, ou cursos que a Polícia Aldoviária ofereceu, e as pessoas fizeram isso, geraram o direito do departamento convocar para atender essa demanda de segurança das Olimpíadas. Com a saída dos profissionais, a rotina de trabalho não deve ser comprometida. Não deve se alterar muito, até em virtude de que da nossa delegacia deve sair apenas quatro policiais, o que não vai comprometer, entanto, o nosso efetivo. Recentemente, o posto da Polícia Rodoviária Federal em Peritoró, também de responsabilidade da delegacia de Caxias, foi todo reformado. Estava praticamente dois anos parado, fechado, por conta dessa reforma, e agora recebemos, teremos uma inauguração breve, uma inauguração oficial, mas que ele já voltou ao pleno funcionamento, ao seu funcionamento normal, com efetivo lá 24 horas, trabalhando na região de Peritoró. O deslocamento dos policiais para o Rio de Janeiro deve acontecer neste dia 8 de julho.